Para quem é apaixonado por comida italiana, hoje é dia da tradicional Barraca do Bixiga, que arrecada fundos para a PAI. A repórter Priscila Gama acompanha os preparativos. Priscila. É isso mesmo, Mariana, já está tudo pronto. Daqui a pouquinho, logo mais às 7 da noite, começa a 33ª edição da Barraca do Bixiga aqui no Clube do Trabalhador, com muitos sorteios. Uma noite de muita brincadeira, pizza, né? E o melhor, ajuda ao próximo, que esse é o objetivo principal, né? Eu estou aqui com o Armando Enes, coordenador. Armando, tudo que for arrecadado, desde sempre, vocês repassam diretamente para a PAI. Desde o ano 1 da Barraca do Bixiga, a gente está no 33º ano, são 100 voluntários que trabalham aqui, executivos médicos, comerciantes, enfim, grande parte da sociedade amazonense está conosco e tudo vai para a PAI. Então, o presidente da PAI trabalha conosco como garçom, vai estar aqui hoje à noite também, e ele faz parte desse evento juntamente com todos os demais 99 que aqui estarão. E essa primeira noite, uma noite de prêmios, né? Entre eles aí uma moto. Então, toda noite é noite de prêmio na Barraca do Bixiga. Então, aniversariante, caso venha, recém-casado, todo mundo vai ganhar presente aqui, como sempre foi na barraca. Mas na sexta-feira é um dia fechado, com venda de convites. Nós já vendemos 1.300 convites através dos barraqueiros. E hoje temos três sorteios. Uma moto, uma cozinha da Brastemp e uma TV a LED da Sony. São os três prêmios que serão sorteados ao longo da noite, mas outras várias coisas. E amanhã é ingresso livre e terminamos o show do Roberto Carlos. Quem estiver aqui e ver o Roberto Carlos Cover. Hoje ainda tem ingresso, então, para quem estiver assistindo o Jornal em Tempo, quem estiver assistindo a nossa programação. Pode comprar ou não? Já esgotaram? Já esgotado e o que a gente está pedindo é que todo mundo que comprou venha, porque o que é interessante na barraca não é só vender o convite, é vender a mesa também e consumir aqui a pizza. A melhor pizza de Manaus vai estar nesses dois dias aqui. Vários donos de pizzaria trabalham conosco. De passagem, esse ano são três fornos, né? Três fornos. Nós temos 16 pessoas trabalhando aqui para não atrasar e para atender todo mundo em tempo. Tudo certo? Muito obrigada, Armando Enes, coordenador da Barraca do Bixiga. Fica, então, feito o convite para você aí de casa. Não tem o que fazer? Corre para a Barraca do Bixiga nessa sexta-feira e tem também amanhã, no sábado. Mariana, volto com você. Obrigada, Priscila. Uma boa pedida para o fim de semana. E olha, gente, ao fazer compras em alguns supermercados de Manaus, os clientes vão poder ajudar a Fundação Emoan, que trata pacientes da capital e do interior com leucemia. Isso vai ser possível com a doação do troco. Os recursos devem ajudar na manutenção da instituição. A pequena Inara faz tratamento há mais de um ano no Emoan. Ela e a mãe vão toda semana na Fundação. E como não é um processo fácil tratar o câncer, Eusilane sabe como essa doação vai ajudar. É uma forma de ajudar os outros pacientes, né? E, sendo assim, as pessoas que contribuírem, né? Vai estar ajudando as outras crianças. E só quem passa por isso sabe como é que é difícil. A doação vai ser simples. Os clientes de 22 supermercados aqui da capital vão poder doar o troco da compra para o Emoan. No final da sua compra, no pagamento, a operadora de caixa vai perguntar a ele se ele deseja doar o seu troco ou parte do seu troco. E vai ser registrado no próprio cupom fiscal. Para a gente é um prazer muito grande fazer parte disso. E a gente gostaria de que os nossos clientes tivessem, e a gente sabe que eles têm, porque eles já estão doando, né? Um coração voltado para fazer essa pequena doação. Esses valores arrecadados vão ser investidos na manutenção do prédio da fundação e também ajudar no atendimento dos mais de 200 pacientes por mês. E no dia do lançamento da campanha Troco Solidário, já tinha gente doando. Todos vão contribuir. Eu tenho certeza, certeza. E isso vai dar certo. O dinheiro vai ser depositado na conta corrente da fundação de apoio ao Emoan. Hoje é o dia do sauin de coleira, símbolo de Manaus, porque só aqui na cidade é que existe essa espécie. E olha, os sauins correm risco de desaparecer nos próximos 50 anos. A derrubada das matas tem causado a morte desses animais. Eles são brincalhões. Não param um segundo sequer. Tipicamente de cabeça negra, pescoço branco e com o restante do corpo de coloração marrom, os sauins de coleira chamam a atenção. E eles são símbolo de Manaus, porque aqui na capital é o único lugar do mundo onde existe a espécie que continua ameaçada. Os sauins de coleira podem viver por até 20 anos, mas por conta da fragmentação da mata, segundo os pesquisadores, o tempo médio de vida deles hoje é em torno de 12 anos. Se continuar o problema da devastação, esses animais podem estar extintos em até 50 anos. O principal problema é mesmo a derrubada das matas. Habitar natural do sauin, que na floresta encontra liberdade e alimento. Só com uma floresta de qualidade, como dizem os pesquisadores, é que a espécie pode se reproduzir. Por isso, é preciso preservar. A gente quer mais áreas verdes, mais parques, igarapés mais limpos. A gente quer áreas conectadas de mata para que os animais possam circular entre essas áreas sem ser atropelados, eletrocutados. Então, a causa do sauin é uma causa de todos. Em vários locais de Manaus, onde a mata foi devastada para a construção de estradas, os sauins têm sido constantes vítimas de atropelamentos. Só na estrada que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, são registradas 15 mortes de animais desta espécie por ano. Muitos também morrem eletrocutados. Um outro problema comum aqui na capital é que muitas pessoas fazem dos sauins animais de estimação. Além de ser crime, isso diminui o tempo de vida desta espécie, que é silvestre e tem alimentação específica. Comem larvas de besouros, por exemplo. Ele come uma espécie de seiva, como se fosse uma goma que sai das árvores. Então, é importante que esse animal esteja na seiva para poder encontrar esse alimento. Então, não é permitido criar nem o sauin ou qualquer outro animal silvestre em cativeiro. Até o primeiro semestre do ano que vem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade deve criar, em parceria com outros órgãos, um grande corredor ecológico aqui na capital para garantir a manutenção da espécie. Da área do Mindu, a Reserva Dolfo Duque. A conexão de áreas identificadas como áreas verdes, corredores lineares e ecológicos, que é o caso do corredor do Mindu, e tentar transformar uma delimitação maior para eles, para a gente protegê-los e até fazer com que eles possam voltar a se reproduzir e sair dessa taxa perigosa da extinção. São medidas para garantir a existência do símbolo da nossa cidade. O Jornal em Tempo termina aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 17h20. Espero você!